Fala aí galera, Marcos Folador aqui trazendo mais um vídeo de Into the Dead 2, vocês pediram e aqui estamos nós de volta, vocês né, você Felipe Silva pediu, mas para o pessoal que vai chegando aí no canal também acredito que vai curtir, mais um vídeo de Into the Dead 2, seguindo aí a história. Então nós vamos para o modo história, paramos aqui na fase 4, Loresta Longacre. O Longacre, um lugar belo e tranquilo, onde o perigo se esconde atrás de cada árvore, fique de olhos abertos e mire com precisão, sobreviva, mate 30 inimigos, mate 50, contra motosserra ganha 10 mortes, mate 20 inimigos sem errar. Eu baixei o gráfico em qualidade para mais baixa, porque estava bem travado no último vídeo. Minha arma principal, nível 2 recomendada, está a Defensor D9. Dupla Bruta, e bora correr. Ah, eu não tenho grana para comprar comida aqui para ele, vamos ter que ir sem o Totó. Infelizmente, vamos ter que deixar para trás. Armas motorizadas, são encontradas durante as corridas e são temporárias. Ok. E se você está gostando dessa série, deixe seu like aí, que me ajuda muito, e eu agradeço. Esquece do like. Não é, bebê? Tadinho, tadadinho. Virou mesmo aí, cara, e eu estou louco para comprar o resto da LCS do Resident 7 para terminar os vídeos no canal. Vem para ver o que ela iria. Começou. Vamos lá. Toma. Ai, droga, errei. Toma. Ah, droga. Faca, se for mais, uma segunda chance de desobelhar você. Quero desgobrar uma faca. Desgobrar uma faca. Abram as porteiras do inferno. Droga. 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 Tchau, tchau. 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 Atravessei a árvore e eu tinha subi outras árvores. Tchau, tchau. Vamos jogar um massacre diário aqui, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. ... Caralho, tchau, 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 tchau. Caralho, demora pra carregar essa arma. Muitos zombies! 30 mortos! 300 de prata! Que delícia! Se chegar a 80 mortos eu ganho 50 de ouro e se chegar a 170 mortos eu ganho peças de milícia HK-SA. Não sabia disso! Leve e construa melhor a arma de justiça M32 para a level 5. Justiça emite com a média grama, blá, 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 blá. Comprar agora Neo. Legal, hein? Vou tentar só mais uma vez aqui na fase 5. O que que é esse bônus de sorte? Sortei um bônus. Missão de pistola infinita por 700 metros. Uh! Legal, cara! Estender em 12 minutos. Sortei um bônus. Uh! Não! Vamos lá! Recarga de vigor grátis 4 minutos e 20 segundos. Você precisa de 3 de vigor para correr em um novo estágio ou 1 de vigor para estágios completados. O vigor se recarrega com o tempo. Carregar tudo, 20. Beleza? Vamos pegar então comida para ele. Isso aqui vai aumentando para essas coisas, né? Interessantes! Começou! Anão infinita por 300 metros. Ah, eu acredito! Anão infinita por 300 metros. Não tem que ficar recarregando. Não dá, né? Não tem que ficar recarregando. Não tem que ficar recarregando. Não tem que ficar recarregando. Vamos lá! Que tem que ficar recarregando. E então, vamos ver. Tive que cortar esse vídeo 500 vezes Fala, muito zumbi, caralho Fala, muito zumbi É galera, não deu Eu vou ter que ir melhorando as minhas armas E para fazer isso Vou ter que jogar Massacre Diário todos os dias Para ir pegando dinheiro e ouro Para ir melhorando Porque está muito ruim E o meu celular está lento Para rodar ele Não sei porque eu estou gravando Esse foi o vídeo Se você não gostou Vou entender se deixar um deslike Se quiser deixar um like eu agradeço E a gente se vê no próximo Valeu Tchau